GABRIELA 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 Mas, vamos direto com o bate-bola. Michael, um grupo musical. Balão Mágico. Balão Mágico. Balão Mágico. Balão Mágico. Balão, balão inglês. Me diz uma coisa, um programa de TV. Criança e esperança. Criança e esperança. Um time de futebol. Meus old boys da Argentina. Um cantor. Uma sobremesa. Peraí. Peraí. Michael. Mas, Michael, além de cantor, compositor e infrator, você também é um grande dançarino. Você teria alguma novidade pra esse show que você vai fazer em Londres? alguma dança nova? Uh, uh. Uh, uh. El Reino de Holanda É impressionante a sua Essa dança eu acho que é mais difícil de executar, do que a dança é um passo muito alto. É complicado, né, Marcos? Você começou a se inspirar em que dançarina naquela época? No jacaré. Jacaré? Então você está afirmando que você consegue dançar o El Chir? Sim, isso. Eu duvido que você consiga fazer música pra ele, por favor. Michael Jackson me diz uma coisa. Como é que é o seu relacionamento com a sua irmã, a Latoya, e também com a Janet Jackson, com as suas irmãs? É uma coisa amigável, assim, ou vocês brigam muito, assim? É verdade que você... Jackson. Jackson, você assistiu... Jackson. 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 Michael. Jackson. 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 Michael. Jackson. 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 Você. É verdade que você assistiu o sítio do Pica-Pau Amarelo só por causa do narizinho? O narizinho você gostava. Sim. Loira, Magrela, Marília, Gabi e Gabriel Pires na favela.